O que vai acontecer Deus o trono se levantou Vai mudar a tua vida E sar as tuas feridas Que tanto te machucou Não chores mais Hoje deves te alegrar Se alegra Tua luta terá fim A vitória divina O Senhor com te festar Não chores mais Pode querer se alegrar Se alegra Tua luta terá fim A vitória divina O Senhor O Senhor contigo está Quantas vezes Diz meu irmão Estamos sem provação Pensamos que é o fim Mas Jesus que muda a história Já decretou tua vitória E tua luta terá fim E tua luta terá fim A vitória divina A vitória divina O Senhor contigo está E tua luta terá E tua luta terá fim A vitória divina O Senhor contigo está A vitória divina Quando o Senhor Quando o crente quer vitória Não chores mais Não chores mais Pode querer se alegrar Se alegra Se alegra Tua luta terá fim A vitória divina O Senhor contigo está O Senhor contigo está O Senhor contigo está Não chores mais Não chores mais Pode querer se alegrar Se alegra Se alegra Tua luta terá fim A vitória divina O Senhor contigo está 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 Vivo que é destruir